Fala, galera! Oiê! Quem nos acompanha aí talvez tenha percebido que a gente deu uma sumida do YouTube, de outras redes sociais, do Facebook, Instagram. Mas foi por uma boa causa, galera. A gente estava terminando o nosso segundo livro. Esse livro, terminei de escrever ele ano passado. Ou melhor, terminamos, que o Mucu vinha aqui e é o autor da história. Mas a gente só terminou de revisar agora. A gente leu umas 10 vezes, porque esse livro vai ser do Peru e da Bolívia. A gente resolveu pôr bastante informação histórica nele, sobre a geografia, sobre a cultura. Então a gente teve que tomar bastante cuidado para não ter nenhum erro. Agora já mandamos para a editora. Mais uns 10 dias deve estar começando a publicar o livro impresso. E se você quiser comprar o e-book, já está pré-venda na Amazon. Vamos colocar o link aí na descrição. E hoje nós estamos aqui na cidade de Dalat, que dizem que é a Suíça do Vietnã. Pode ser. Não sei que cara tem a Suíça, mas... Bom, talvez seja. É uma cidade bem bonita. E hoje é dia de Ano Novo aqui. Esse é o Ano Novo Lunar, que eles chamam? Que é... Também é chamado de Tete no Vietnã. E é o feriado mais importante do país. A celebração é mais importante que o Ano Novo nosso. E a gente não tem ideia de como funciona, mas parece que estão montando uns palquinhos ali. Vamos ver na noite aí para ver se tem fogo, se tem alguma coisa. E essa pracinha aqui no centro de Dalat a gente achou bem legal, porque as criancinhas podem alugar esses carrinhos, motos, bicicletas, rollers e ficam brincando aqui. Hoje está meio vazio. Ontem quando a gente tinha vindo era um caos, era até difícil andar. Você corria o risco de ser atropelado. Ou seja, o trânsito das crianças é igual o dos adultos na rua. Acho que até eu fiquei com vontade de andar nesse negócio. Encerramos o Ano do Galo. Começou o Ano do Porco. E não sabemos se tem a ver com o Ano Novo ou não, mas estão vendendo bastante dessas arvorezinhas secas. Elas são secas dançam umas florzinhas. E como aqui todo mundo tem moto, o pessoal compra a árvore e leva na moto mesmo. Impressionante como eles fazem para levar tudo na moto. Será que na Suíça tem esses brinquedinhos de flor? O desafio é chegar lá agora. A gente consegue. Com emoção, mas chegamos. Vai lá no carrinho. Vai lá dirigir o puta. Mas tem que ser. Quem sabe dirigir, eu não posso. A polícia vai me pegar. Vou convidar que a gente vai viajar nesse carro agora. O resto da viagem. Tuk Tuk Tuk, aposto que não tem na Suíça. Não funciona o prédio, esse é o horário de espreiar. Bora voltar. Voltar foi mais fácil. O tempo que a gente ficou ali no meio, tirando foto, deu dois acidentes de moto nessa esquina. Felizmente nenhum grave. E compramos uma cerveja para o ano novo. A gente fez isso porque ontem foi ceia da família do cara do hotel. Ele convidou a gente para cear com eles e deu cerveja. E disse que amanhã, como tudo vai estar fechado para o ano novo. Convidou a gente para tomar café, almoçar e jantar com a família dele. Então a gente vai levar uma cerveja para fazer graça. A gente não costuma tomar Heineken, né? Porque é muito caro, mas como foi a cerveja que ele pôs para a gente, a gente vai retribuir uma boa. Essa caixa custou R$ 390,00 em 24 latas. E voltamos agora à noite para ver se vai rolar alguma festa de ano novo. Não sabemos ainda se vai rolar, mas está uma loucura isso aqui. Aqui está complicado. Não tem calçada. Calçada está ocupada, as motos estão indo pela calçada, onde tem. Acho que algo vai rolar. Agora é cedo ainda, acho que não é nem 9 horas. Mas como a gente não sabe o horário que as coisas, geralmente é que as coisas funcionam cedo aqui. O ano novo eles celebram a 10, essas coisas. Vamos ver se a gente consegue unchar um caminho para ir para a praça. Aqui não dá para passar, aqui está cheio de moto. Aqui tem um caminho. Continua a molecadinha brincando. Tá bom. Vamos lá. Tchau, tchau 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 E esse galera foi o ano novo vietnamita Simplinho, mas bem legal Tem bastante cantoria Bastante showzinho de dragão Bem interessante Então até a próxima E tchukman namoy Feliz ano novo Vietnamita Tchau 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 Tchau